É o Vete no beat, mais uma que é hit Ae, Vete A clara da segunda casa Será bem maior que a da primeira Só quem entende dessa palavra Leva o troféu pra casa Superação Fase de monstrão Dando a volta por cima com força no coração K.L. Produtora foi quem estendeu o aval Abaixo de Deus Foi plano de Deus Promessa de Deus Foi promessa de Deus Foi promessa de Deus Comendo um churrasco na casa do Emerson Mais que produtora eu ganhei uma família O clima do estúdio não é coisa desse mundo É só harmonia, gente de coração puro Receia na K.L. Produtora foi assim Esqueci dos problemas, tudo que foi ruim Realidade do meu sonho via letra gravada produzir Já tava no corredinho uns dias mais ninguém K.L. Produtora tem toda gratidão Pega a visão de coração Foi a promessa de coração Foi a promessa de Deus Foi ele quem me falou Você vai mudar de vida e a produtora o pai já te mandou Só tem que arreditar que esse ano é seu Filho, eu estou contigo Foi promessa de Deus Fui promessa de Deus Fui promessa de Deus Fui promessa de Deus